Diagnóstico linha Peugeot Citroën, nós estamos falando sobre esse assunto, dá uma olhada aí no link aqui ó, tem os outros vídeos aí, o vídeo 1, 2, 3, 4 e pá, parará, parará, e assim vai pra frente né, eu tô fazendo vídeos mais curtos né, vídeos com menos tempo, porque algumas pessoas não tem paciência né, prefere, às vezes até acelera a gente falando, a gente fica parecendo um robozinho, né, porque a pessoa quer logo, quer já, estamos fazendo aqui um diagnóstico da linha C4, observa que a CAN desligou aqui o consumo elétrico tá, tanto aqui quanto aqui, tanto no sistema de multifunções, se eu der um toque aqui ó, no farol, ele liga novamente a CAN, tá bom, isso é normal acontecer, principalmente quando você tá só com a chave ligada e não está fazendo o diagnóstico, tá bom, ok, já foi selecionado aqui o modelo do carro e ele apresentou ó, essas falhas aqui, ok, indicador de multifunções aparece porque ele mudou de posição e esse aí vai aparecer sempre com falha de comunicação, porque foi colocado aqui o kit multimídia, tá bom, então esse aqui vai aparecer sempre, ele tá colocando também uma falha no grupo eletrobomba, mas não tá colocando nenhuma falha na parte de injeção, olha lá ó, injeção eletrônica, olha, eu tenho aqui o módulo, tá, e eu não tenho nenhuma falha, acontece muitas vezes de aparecer algumas falhas aqui ó, na BSI ou CSI, tá, por quê? Porque se o pessoal troca a lâmpada, põe lâmpada de LED, aí vai aparecer falha aqui, tá, porque ele não consegue se comunicar com o sistema de LEDs, porque você consegue testar as lâmpadas do carro também, tá, no Lexia você testa tudo, tudo que existe no carro é possível testar, tá bom, vamos entrar aqui só pra nós termos uma ideia, tá, ou melhor, vamos entrar aqui na caixa de serviço inteligente, tá, hoje eu tava querendo fazer o seguinte, velho, ó lá, ele tá mandando desligar, desligar e ligar novamente a chave, tá, que é justamente pra ativar e desativar a rede CAM olha lá, ativou a CAM, ok, ó lá ó, ok, ele ativa a CAM e aí você vem aqui e dá o play né, ok, validar para continuar ele dá um recado ali, telecodificações e não sei o que, tá, tá, tá então vamos entrar aqui, olha quantos itens eu tenho na leitura do Lexia, olha aí, ó, eu tenho identificação, leitura de defeitos, medidas e parâmetros, parâmetros padrão, testes de acionadores é aqui que a gente faz testes, ó de vidro, de trava, de limpador de para-brisa e aqui modo de manutenção, ó tá, esse aqui já é perigoso mexer, tá, na manutenção da CSI mas vamos entrar aqui no defeito, eu já sei o que que é, mas vamos fazer aqui uma leitura dos defeitos então você vem aqui, clica em leitura de defeitos leitura de defeitos, olha aí, ó é, paragem, olha lá, como é que é paragem desde, defeito de reinicialização inesperada da BSI, ok a gente clicando aqui, ó a gente clicando aqui ele vai ampliar aqui, ó defeito não caracterizado, ó olha lá o que que aparece, ó caracterização do defeito, olha aí defeito local não caracterizado isso é um defeito presente, tá a origem tá aqui eu tenho três tipos de defeitos na linha Pejostroem tem um vídeo meu falando sobre isso clica aí no canal falando sobre o Lexia três tipos de defeitos, né ok então, legal nós fechamos aqui clicamos aqui embaixo pra voltar ok lembrando que esse scanner ele roda em 32 bits, tá bom somente 32 bits, ok vamos subir aqui ok, vamos lá é... medidas e parâmetros standard, eu posso entrar aqui, ó lembrando que aqui eu faço vários testes, tá ok aqui ele dá uma mensagem, né validar pra continuar ó lá aqui eu faço testes, olha eu tenho aqui várias informações importantes, ó o Lexia é o único instrumento capaz de olha aí, ó olha que beleza, ó tá aqui eu tenho todas as informações relativas ao ao veículo que eu tô fazendo testes, ó lá ok olha aí, ó são todas informações importantes, ó limitação de velocidade regulagem de velocidade tá é... às vezes a gente olha lá ok, olha lá olha, observa lá, ó eu tô mexendo aqui no botão, ó limitação, olha lá nenhum regulação, olha lá eu tô mexendo aqui no botão tá eu vou mexendo, ó lá, ó ativo, inativo, ó lá ativo, inativo não sei se dá pra ver não sei nem se eu tô filmando certo deixa eu ver se eu pegar aqui com a outra mão aí vai ficar mais fácil agora mão cruzada, né olha lá, ó olha lá, ativo inativo, ativo e eu tô apertando o botão, ó eu tô girando aqui, ó eu tô girando o botão de regulagem aqui, ó da... opa opa ei, foco olha o cinegrafista eu tô girando esses botões aqui, ó e ele me responde lá, ó olha lá, ó olha lá se eu tiver um problema aqui no botão eu vou saber porque eu vou girar aqui e não vai aparecer nada ó tô clicando no outro botão ok eu tenho vários botões aqui que eu posso clicar, né e ele vai sempre me dar uma resposta ok ok beleza bom, acho que deu pra entender, né eu vou pra parte de injeção agora já estamos aí com 6 minutos de vídeo dá uma olhada no link aqui você vai ver o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, vídeo 5 tá sobre diagnóstico linha Peugeot, linha Citroën nesse caso aqui um Citroën C4 dá uma olhada aí no próximo vídeo 1, 2, 3 2, 1, 2 4, 1, 3 5, 1 1, 2, 2, 1 2, 1, 2, 2 2, 2, 2 Obrigado.